Tá aí, ouvindo um eu te amo de quem você nunca amou E aí, vivendo de aparências escondendo a dor Vive usando o filtro só pra disfarçar Coloca um sorriso querendo chorar Tá procurando nele o que achou em mim É perdar de tempo sem viver assim Infeliz, seu coração não sentiu o que você diz Infeliz, na cama com ele é uma boa atriz Quanto mais desistir nesse eu Mais a gente vai perdendo o tempo E você tá querendo enganar, enganando a si mesma Infeliz, seu coração não sentiu o que você diz Infeliz, na cama com ele é uma boa atriz Quanto mais desistir nesse eu E você tá querendo enganar, enganando a si mesma Não compensa E tá aí, ouvindo um eu te amo de quem você nunca amou E aí, vivendo de aparências escondendo a dor Vive usando o filtro só pra disfarçar Coloca um sorriso querendo chorar Tá procurando nele o que achou em mim É perdar de tempo sem viver assim Infeliz, seu coração não sentiu o que você diz Infeliz, na cama com ele é uma boa atriz Quanto mais desistir nesse eu Quanto mais desistir nesse eu Mais a gente vai perdendo o tempo E você tá querendo enganar, enganando a si mesma Infeliz, seu coração não sentiu o que você diz Infeliz, na cama com ele é uma boa atriz Quanto mais desistir nesse eu Mais a gente vai perdendo o tempo Quem você tá querendo enganar, enganando a si mesma Não compensa Tá aí, ouvindo um eu te amo de quem você nunca amou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau